Está disposta a perder centenas de cabelos por dia? Eu não. Mudei para LV Varginina X3 com Arginina, um ativo essencial ao fortalecimento do cabelo. Tripla ação fortificante. 1. Nutra o bulbo. 2. Reforça a fibra. 3. O cabelo cresce duas vezes mais resistente. LV Varginina X3. E para uma ação antiqueda ainda mais completa, novas ampolas LV com Arginina e Aminexil. Atua desde a raiz para salvar até mil cabelos por semana. Nós merecemos. Está disposta a perder centenas de cabelos por dia? Eu não. Mudei para LV Varginina X3 com Arginina, um ativo essencial ao fortalecimento do cabelo. Tripla ação fortificante. 1. Nutra o bulbo. 2. Reforça a fibra. 3. O cabelo cresce duas vezes mais resistente. LV Varginina X3. E para uma ação antiqueda ainda mais completa, novas ampolas LV com Arginina e Aminexil. Atua desde a raiz para salvar até mil cabelos por semana. Nós merecemos.